A ressalva de que o Flamengo tem um potencial para queimar a língua de comentarista, que não é mole. Se esse time se acerta, ele ganha de qualquer um. Não, e o jogo do Newton Santos também serve para isso. Em relação ao Flamengo, vale muito para isso também. Tem esse ponto, mas se o campo fala, o Tite dizia que o campo fala, é essa análise que o Breyla fez mesmo. O campo falando... Salve, salve, nasceu! Nasceu, vamos agora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. Flamengo de frente ao Botafogo nesse sábado aí, jogando no Newton Santos. O Botafogo, para mim, é favorito para esse jogo aí. São Paulo testou algumas mudanças e deve ter algumas mudanças importantes nesse time para o jogo diante do Botafogo. Pedro, ele treinou entre os titulares e deve começar o jogo como camisa 9 desse elenco. Gabigol, como não está vindo jogando bem, vai esquentar o banco ali um pouquinho. E o Pedro deve começar de titular. Acho que essa é a mudança mais importante aí nesse elenco do Flamengo. E, óbvio, também, como a Rasqueta não está machucada, não está disponível, está machucada, Everton Ribeiro, possivelmente, ainda é dúvida, possivelmente, pode ser o titular nessa vaga. Mas, é aquilo, o São Paulo é uma caixinha de surpresa. E não sabemos o que ele vai aprontar nessa escalação do Flamengo. Mas, vamos embora para mais um vídeo aí. Tamo junto, deixa o seu like aí. Vamos embora subir esse like aí. E vamos embora para mais um vídeo. Palpite, dois a um Flamengo. Dois a um Mengão. 100% em casa no Brasileiro contra um Flamengo que não tem convencido. Para o Botafogo, isso daí é uma mudança de patamar. Chegar num clássico contra o maior rival, o Flamengo, que nos últimos anos tem sobrado, com status de favorito, é algo que mostra que há realmente um processo em andamento além do resultado em campo. O Botafogo se modificou como instituição, virou SAF, passou a receber mais investimentos, qualificou o seu elenco, acreditou numa proposta de trabalho, tanto é que a diretoria banca o Luiz Castro no pior momento que viveu no campeonato estadual. Viu? Não, sim, surtiu frutos. Mas ali a gente percebia, pela temporada passada, que o Luiz Castro deixou amostras de que o trabalho poderia fluir. O estadual foi um ponto fora da curva, até por ser algo novo, para o Luiz Castro. O Luiz Castro não estava acostumado a ter um campeonato estadual. Ele chegou em março de 2022, então pegou a temporada já em andamento e foi construindo um time confiável, que fez com que a diretoria realmente o bancasse. E a partir daí tem o baque, a saída do Luiz Castro foi algo que pegou o torcedor do Botafogo desprevenido, mas conseguiu reagir bem. Caçapo como interino, Bruno Laje chega, assume. Por mais que tenha focado no campeonato brasileiro e sido eliminado da Sul-Americana, faz um trabalho de continuidade. Olha aqui, pergunta para você. É, então, pelo retrospecto... Zebra? Não, pelo retrospecto, o Botafogo tem 11 jogos, 11 vitórias no Newton Santos. É o líder do campeonato, tem a chance de abrir 18 pontos para o Flamengo na liderança. Na situação da classificação. O Botafogo vai... Se o Flamengo ganhar, é zebra? Não, não, para mim não. Não, não é zebra pela qualidade, esse elenco quando joga a bola... Clássico, né? Mas assim, uma coisa precisa ser dita. O Flamengo hoje está em baixa, tanto pelo desempenho do Botafogo no campeonato brasileiro, o do Fluminense na Libertadores. O Fluminense elimina o Olímpia, que desbancou o Flamengo. Então, hoje, o Flamengo precisa se contentar com o status que é de terceira força no Rio de Janeiro. Como é que é? Não, é um fato. O torcedor, é claro que a temporada pode terminar também com um alento para o torcedor do Flamengo, que é o título da Copa do Brasil, mas não apaga a temporada frustrante. Mas qual é o ranking de forças cariocas aí? Então, hoje eu vejo que, pela bola que tem jogado, a temporada consistente no campeonato brasileiro, e a regularidade do time, hoje, Botafogo, Fluminense, muito parelho, porque está lutando na Libertadores, e o Flamengo. Então, essa é a realidade, o Vasco, situação muito ruim, tentando virar a chave para se salvar do rebaixamento, mas o Flamengo, hoje, está nesse patamar. Tem elenco para muito mais? Tem o melhor elenco que esses adversários? Sem dúvida. Mas, pelo que fez na temporada, a inconsistência do time, e a comparação, principalmente, de coletivo, o que essas equipes jogam e mostram no campo, o Flamengo é a terceira força do Rio. Se o campo fala... Vai dar corte, hein? Não vai? Se o campo fala, como diria o Rio... Quando eu fico em silêncio, que eu concordo com você, viu, Breire? Não vai achando que eu vou jogar do você aos leões, lá para os haters te atacarem. Estou com você. Mas, então, repete o que ele falou, vai. Porque o Flamengo, hoje, é a terceira força do Rio. Então, argumente mais. Não, não, você tem razão. Você é melhor do que eu, Preciso. O momento, não sei. O momento, o momento está mostrando isso, né? Esse jogo de sábado no Nilton Santos é muito importante em relação à briga que não existe ainda por título brasileiro. Ninguém está brigando pelo título. É o Botafogo sobrando, nadando de braçada, e a gente sempre aponta alguém como, olha, talvez possa virar concorrente, talvez possa incomodar. O Flamengo tem 15 pontos de desvantagem em relação ao Botafogo. Botafogo se vencendo o Nilton Santos com 18, para título brasileiro, eu até acho que com 15 pontos também não dá. Mas para 18, então, pode esquecer. É a 22ª rodada ainda. Isso é um feito e tanto. Porque se a gente voltar alguns meses no ano, não se imaginava o Botafogo agora com 51 pontos e o Flamengo lá atrás com 36, no caso do Campeonato Brasileiro. Agora, a campanha do Flamengo pode ficar um pouco abaixo em relação à pontuação, é muito mais dentro de uma normalidade do que a do Botafogo, que é muito fora da curva. Agora, o Botafogo não pediu favor para ninguém. Ninguém jogou igual ele no Brasileiro, ninguém estava regular igual ele no Brasileiro, ninguém ganhou os jogos em casa que o Botafogo ganhou no Brasileiro. Botafogo amanhã joga, eu acho que para tirar um concorrente, que nem é concorrente hoje, da luta também. Aí pode ter tiquinho, hein? Aí é descartar de vez. É. Professor, eu só faço a ressalva de que o Flamengo tem um potencial para queimar a língua de comentarista, que não é mole. Isso, sem dúvida. Se esse time se acerta, ele ganha de qualquer um. Não, e o jogo do Newton Santos também serve para isso. Em relação ao Flamengo, vale muito para isso. Tem esse ponto. Mas se o campo fala, o Tite dizia que o campo fala, é essa análise que o Braylor fez mesmo. O campo falando, o que esses times estão mostrando em campo. E para o meu gosto, o tipo de jogo do Fluminense, eu prefiro ao tipo de jogo do Botafogo. Em tudo dando certo. Maneira de jogar do time, né? Maneira de jogar. E a gente também está comparando meio banana com laranja, né? Porque um é campeonato de regularidade, o outro é Copa. Mas é que sobrar no Brasileiro, com essa autoridade do Botafogo, é um negócio... É um campeonato de uma exigência, sem dúvida. Mas parece uma coisa muito voltada para esse momento, para esse campeonato brasileiro. Agora, uma coisa é a unanimidade, que o Flamengo é a maior decepção, a gente não tem dúvida. A gente começou o ano aqui falando que o Flamengo não tinha rival no Rio. Hoje está muito próximo de um ser campeão da Libertadores ou de um ser campeão brasileiro. Isso aconteceu muito rápido. Embora o Flamengo também tenha a sua Copa do Brasil para disputar. Mas essa questão do potencial do Flamengo, Abel, é um time perfeitamente capaz de ganhar do Botafogo. Por isso que não pode chamar de zebra. Primeiro que clássico não tem zebra. Então, chegamos... Todo mundo concorda que o Flamengo ganhar não é zebra. Certo? Todo mundo concorda? Zebra é uma palavra pesada. Agora, o Botafogo é favorito? É. Sim. Pela bola que vem mostrando, sim. E pela bola que o Flamengo não vem mostrando. E uma diferença também. O Botafogo, por mais que tenha sofrido aquela pressão no início do ano, o campeonato estadual ruim, até torcedores pedindo pela saída do Luiz Castro, não viveu um clima turbulento como o Flamengo tem vivido nessa temporada. O Flamengo perdeu o seu primeiro mata-mata. Muito torcedor pediu a cabeça do Dorival. Ele está levindo há quanto tempo, Dorival, em mata-mata. Ele ganhou os dois últimos, está vivo na Copa do Brasil de novo. Foi a primeira Copa que ele perdeu em quatro, ontem. Senão ele estava vivo de novo. Não podia ter mandado o homem embora. Qual a chance do São Paulo ser demitido antes do final do ano? Umas oito fichas de dez. Oito? Mas ganhando a Copa do Brasil, não. Acho que a Copa do Brasil só não vai livrar a cara dele, não. Se ele ganhar a Copa do Brasil, o desempenho continua baixo. Mas por que você acha que o desempenho, confusões... Ele não conseguiu desatar o nó, que ninguém até agora conseguiu desatar. As críticas são as mesmas. Mas o problema no Flamengo é o técnico? É o Sampaoli? Não é só. Mas ele é um técnico meio para raio. É impossível você isentar o Sampaoli num momento desse de turbulência. A carreira dele já teve disso. Teve em Copa do Mundo. Aquele constrangimento. Mas tem uma diferença, né, prof? Porque em outras circunstâncias, até no futebol brasileiro, ele foi questionado no Galo, foi questionado no Santos, principalmente depois de tomar umas pancadas. Mas ainda assim a gente via um trabalho consistente de campo. O campo agora não tem ajudado o Sampaoli. Porque se tivesse turbulência, vestiário ali insatisfeito com os métodos dele, com a forma que o Sampaoli lida no dia a dia, mas no campo o time dele tivesse dando resultado, pelo menos tivesse tendo desempenho, ele teria algo a se sustentar. Agora, o desempenho realmente diz muito quanto trabalho. É o trabalho mais fraco do Sampaoli aqui no Brasil. Pelas condições apresentadas, pelo elenco que ele tem, entendo e pondero. Vou ressaltar sempre isso. Mais fraco do que no Galo? Ah, sim. Não, no Galo... Ele tá na final da Copa do Brasil. Mas no Galo, ele plantou uma semente pra aquele time de 2021. Todo mundo ali é unânime no Galo em dizer que a coisa começou com o Sampaoli. O jogo no Flamengo não alcançou uma consistência. E no Santos, ele plantou uma semente pro time que chegou na final da Libertadores. Sim, no Santos ele foi vice-campeão, só não foi campeão porque era um ano fora da coisa. E eu tô falando aqui, além do resultado, é olhar pro time e falar, olha, esse time joga com a cara do treinador. Ele conseguiu implementar uma identidade, os caras entenderam o que o treinador tá pedindo. No Flamengo, não. Então, por tudo isso também, o trabalho do Sampaoli tá quente, mas é tapar o sol com a peneira, gerar mais uma cortina de fumaça, demitir treinador. Porque a gente sabe que o problema grave do Flamengo hoje é a gestão amadora de futebol. Então, demitir mais um treinador só vai agravando esse problema. As pessoas vão varrendo pra debaixo do tapete, o presidente Landim finge que tá tudo certo, porque o Marcos Braz é o homem de confiança dele, mas alguém uma hora vai precisar mexer nesse vespeiro. O Flamengo não pode, com o orçamento que tem, faturamento de um bilhão de reais, continuar com o amadorismo que existe nessa relação do Braz com o departamento de futebol. Até essa questão com o Gabigol, em outro clube, um dirigente que gere tão mal uma relação com o ídolo, e você pode ter um cara do tamanho do Gabigol no clube e cobrá-lo. Tem vários dirigentes com autoridade pra isso, mas sabendo a forma de fazer. Agora, dessa maneira, discussão no vestiário, você tem um cara do tamanho do Gabigol com a influência que tem no elenco e o principal dirigente não se dá com ele. E até qual autoridade hoje que o Marcos Braz tem pra cobrar a Gabigol e outras lideranças do Flamengo? Nenhuma. Então, esse elo precisa, de certa forma, ser rompido no Flamengo. O elo que vai determinar. O momento em que o Flamengo tiver uma gestão profissional de futebol, aí sim vai ser isso que o próprio falou. Vai ser um time com tendência a ser dominante no cenário nacional, ou pelo menos lutar pelos principais títulos todo ano, e não ter uma temporada abaixo e decepcionante como essa. O Sampaoli de hoje, ele tá muito mais próximo, ele tá fazendo vestibular pra ser mais um nome naquela lista que a gente conhece. Paulo Souza, Vitor Pereira, Renato Gaúcho. Paulo Souza? Vai pra lista. Tá mal assim o Sampaoli? Se você olhar no olho mecânico, não. A comparação pode parecer exagerada. Mas na lista final ali... Não, o trabalho do Sampaoli é ligeiramente melhor que o do Vitor Pereira, por exemplo, que treinou nessa temporada. Mas ainda assim, pouco. É, muito pouco. Tá mais pra essa lista do que pro destaque que ele obteve em Santos e Galo e na seleção chilena. Bota... Então, aí, sem noção, mais um vídeo. Como dito aí antes, Pedro, ele deve começar como titulação por eles, algumas mexidas aí, né, durante essa semana inteira de treinamentos. O Pedro deve ganhar uma nova oportunidade. Eu acho que, principalmente, pelo mau momento que o Gabigol está vivendo nesses últimos treta aí entre diretoria, Gabigol, até essa festa também, que, querendo, pode ter influenciado nessa mudança, né. E o provável time do Flamengo contra o Botafogo deve ter Pedro, sim, como titular. O Pedro, ele vive o melhor ano em clássicos, né, do próprio atleta, camisa 9, no Flamengo. Nesse ano, o jogador acumula cinco gols e uma assistência em seis jogos nessa temporada contra os divás, né, Vasco, Botafogo e Fluminense, né. E o São Paulo, ele deve dar uma nova oportunidade. Eu acho que é o momento certo em dar uma nova oportunidade pra ele. Como a gente pode perceber aqui, né, o Pedro é o primeiro de gols em clássicos em 2023, seguido por Ayrton Lucas, Arrasquetas, Gesso e Fabrício Bruno. Pra gente perceber aqui, ter uma noção bem rápida, que a fase do Gabigol é tão péssima que o Ayrton Lucas e Fabrício Bruno têm mais gol do que o Gabigol em clássicos. A fase dele é tão péssima que dois jogadores do sistema defensivo, como o Ayrton Lucas e o Fabrício Bruno, um lateral e um zagueiro, está bem melhor em números do que o próprio Gabigol, né. É aquilo. O São Paulo, ele vai armar o time do jeito que ele prefere. Só que é aquilo. Qual vai ser o comportamento do Flamengo dentro de campo? A gente sempre volta a tocar no mesmo ponto. Como que vai ser o comportamento do Flamengo jogando dentro de campo, né. Vai ser um comportamento agressivo ou não? Retraído, esperando o time, buscando um contra-ataque? Não sabemos, né. Vamos esperar o jogo, né. Ah, outra coisa. Vai deixando seu palpite. Eu já deixei meu palpite bem antes aí, né, no começo do vídeo. Meu palpite é 2x1 o Flamengo. Vence lá. Estou animado para esse jogo aí, né. Obviamente, toda vez que o Flamengo tem tempo para poder treinar, o Flamengo, obviamente, não consegue aproveitar esse tempo hábito para poder treinar e conseguir desempenhar um bom futebol, né. Falar com jogadores tão cansados é sacanagem, né. Os jogadores treinam a semana toda para chegar no jogo muito bem fisicamente e conseguir desempenhar um bom futebol, né. 2x1 o Mengão, mas deixa o meu palpite. Deixa o seu palpite e o seu like também ajuda demais. E vamos embora para mais um vídeo na ação. Tamo junto.